É difícil até de expressar a dor de perder um filho, principalmente quando a causa da morte é carregada de dúvidas e questionamentos. Meu filho foi atropelado, mas aí veio a indagação nu, ele levou acho que duas calças, bermuda, ele levou tudo que tinha de mais novo, ele levou. Ele levou as mesmas camisas que ele mais gostava, então assim, ele levou os perfumes, ele levou um perfume, ele levou dois perfumes. Você entende? É uma pessoa que pretendia ficar lá e ficar cheiroso, ficar bonito. Como é que meu filho estava lá na BR nu, daquele jeito? Marco Túlio Araújo, de 17 anos, saiu de casa para passar o Réveillon com amigos. Ele disse aos pais que a festa era beneficente e que chegaria no dia seguinte até no máximo 6 horas da tarde. Mas o dia 1º de janeiro anoiteceu e o jovem não chegou. A família procurou em todos os lugares e foi através de uma notícia na internet que eles descobriram a tragédia. Aí meu marido disse, o Rodrigo disse para mim, não tem jeito, vamos ter que procurar a IML. Eu já não tive coragem de entrar, né? Aí eu já senti mal. Aí meu cunhado me falou, não pode achar que eu entro. Aí ele pegou e entrou e falou assim, viu o corpo e falou assim, ó, é de um rapaz mais novo mesmo, só que está bastante machucado. Eu acho que não é melhor você entrar não. Você quer me falar se você tem alguma coisa e tal? Eu falei, tem uma cicatriz no braço igual essa minha aqui e tem uma no peito que ele fez uma cirurgia quando ele era menor, né? Aí ele voltou e falou assim, ó, não está dando para ver não. Nem essa cicatriz no peito nem no braço. Só que é o seguinte, ele tem três pulseiras no braço e um anel. Toda vida ele gostou de andar com pulseira. Aí eu falei, então fala o seguinte, então tira uma foto do braço dele só e traz para mim. Aí no que ele trouxe, não teve outra, eu tive a certeza que era meu filho. O Réveillon foi uma rave beneficente que ocorreu em uma chacra entre Goiânia e Abadia de Goiás na BR-060. A entrada dessa chacra é onde nós estamos agora, fica ainda a uns dois quilômetros para frente aqui dessa estrada de chão. Marco Túlio veio com amigos. E o que esses amigos disseram aos parentes é que pouco depois que a festa começou, eles teriam se perdido e ele se afastou do grupo e não se viram mais. Por volta das uma e meia da manhã é que começaram a chegar ligações na Polícia Rodoviária Federal denunciando que um corpo estava jogado na rodovia e que teria sido atropelado por vários carros. O detalhe é que nada do que estava com o Marco Túlio foi encontrado com ele. As roupas, mochila, documentos, perfumes, até o celular, nada, nada mesmo estava com ele. Marco Túlio foi encontrado nu e morto no quilômetro 171, que fica para frente de onde nós estamos, ainda uns dois quilômetros. Tem gente que fala que ele estava numa situação alcualizada, outros falam que é mentira, falam que não estava alcualizado, aí fica difícil a gente saber, você entendeu? E essa situação que ele foi encontrado, atropelado nu, isso aí que a gente quer resposta da autoridade, você entendeu? Porque alguém roubou os pertences dele. Um dos organizadores está disposto a contribuir com as investigações. Ele garante que nada aconteceu dentro da festa. A gente tem todo um relato de como aconteceu o evento. Graças a Deus a gente não teve ninguém passando mal, não teve ninguém com problema de excesso de bebida ou de outra substância. Foi um evento maravilhoso. Então, assim, a gente também está querendo as respostas, saber o que pode ter acontecido, porque dentro do perímetro do nosso evento não aconteceu nada. A família nos cedeu fotos e vídeos que mostram o quanto Marco Túlio era alegre, cheio de vida. O que realmente aconteceu antes dele ser atropelado é um mistério que cabe à polícia desvendar. Os pais do jovem buscam apenas isso, a verdade. A sociedade que ajude a gente a der alguma resposta, alguém que viu alguma coisa, faz uma denúncia anônima, você entendeu? A gente precisa disso aí. Ele não vai voltar, mas a gente precisa do esclarecimento, você entendeu? A morte dele foi trágica demais. A gente perdeu um filho, toda forma é difícil, mas a forma que ele foi morto é pior ainda. O Marco do Brambi era um presente, foi um presente de Deus. Eu devolvo ele para Deus, mas eu quero saber se foi alguma coisa.